Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro, hoje falando de criptomoedas. Vamos dar uma espiadinha rapidinha no S&P e ver as criptos que nós estamos de olhos, além do Bitcoin, logicamente. Vamos lá? Primeiro vou para o enfoque, vou mostrar o gráfico para vocês do S&P que a gente acha que rompeu essa tendência iniciada no subprime e nós já tivemos várias indicações. Atualmente, eu estou mostrando aqui o gráfico do S&P indexado pelo CPI, gráfico diário. Então, essa acumulação está com toda a característica de que vai ser chamada depois de um retângulo. Nós temos já três fundinhos aqui, três topos. Então, o mercado está trabalhando dentro dessa oscilação, dessa faixa de oscilação. Eu acho que ele rompe aqui embaixo, vem buscar aqui o seu próximo suporte a R$ 2,740 e depois o suporte tão importante a R$ 2,400 antes de corrigir pelo menos primeiro nível Fibonacci, que equivaleria a uma queda de mais quase 40%, 37% a partir dos preços atuais. Bitcoin, apesar de ter caído, ele continua dentro do processo de alta e acho que está apenas fazendo uma acumulação mais acentuada. O importante é que essa queda toda, eu entendo, é claramente uma onda corretiva. Quando a gente olha, a gente vê que ela é muito parecida com essa que aconteceu entre 2014 e 2015 e acho que nós estamos indiscutivelmente partindo para uma nova onda impulsiva, que tem como objetivos, quer dizer, esses segmentos aqui. Se ele só repetir esse pedacinho do último, vai para 60 e poucos mil dólares. Se repetir o último movimento, vai para 300 mil dólares e se repetir o penúltimo movimento, vai para cima de 700 mil dólares e chega. No curto prazo, aliás, no gráfico diário, a gente vê que o Bitcoin está dentro dessa acumulação que está com toda a característica de ser um triângulo simétrico. Inclusive porque ele segurou aqui nessa, está segurando, está fazendo por enquanto um martelo, talvez ele possa até reverter hoje mesmo e deve buscar essa parte de cima do triângulo simétrico. Então estamos autistas aí, bastante autistas no Bitcoin. Sim, é tempo de comprar Bitcoin. E estamos de olho nessas cinco criptos aqui. A primeira é Link. A primeira é Link. Perdão, eu estou mostrando, na verdade, deixa eu organizar aqui, aí sim a gente vai aqui, primeira Link. Perdão, a primeira é Engine. Vamos pôr tudo no gráfico diário. Então aqui está a Engine, que teve um engolfo num nível importante de suporte e agora está fazendo esse triângulo simétrico, pequeno triângulo simétrico, um retângulo e achamos que ele está rompendo isso. Já rompeu, voltou, mas eu acredito que numa hora a gente vai ver que isso parece ser apenas um pullback para essa reta de resistência desse triângulo simétrico. O objetivo está aqui a 940, voltamos aqui para o gráfico diário, seria uma alta de aproximadamente 47, quase 50%. Bom, essa é uma das que nós temos de olho e OTA fez uma reversão próximo da reta guia desse canal de baixa, vejam só. E agora está rompendo a resistência e esse nível, essa reta de resistência e esse nível de resistência aí a 2.400 satoshis. Depois de ter feito esse engolfo aqui próximo, então está indicando alta. E se ele apenas voltar para a reta de resistência, estaríamos falando de 80% de alta. A próxima é LISC. LISC também está fazendo, está dando demonstração de que não vai cair mais, próximo desse fundo histórico e próximo da reta guia desse canal de baixa. E vejam, ela rompeu esse último nível e não foi, isso aqui me parece uma bandeira de alta. Então, estamos de olho, ficamos de olho no intraday de uma hora e vamos ver se aqui a gente consegue ter alguma indicação de que ele está escapando de algum nível, para que a gente possa fazer uma recomendação de compra e LISC. Matic, vejam, é uma jovem moeda, foi lançada pelo Launchpad da Binance, teve uma primeira alta, caiu bastante e rompeu essa reta de resistência, fez um triângulo simétrico e aparentemente está rompendo o triângulo simétrico e esse nível de resistência, que é aqui nos 1.600 satoshis. Então, eu acho que está sim indicando alta, Matic. E Shen Link que nós já vimos ou não vimos? Shen Link foi a primeira que nós vimos, né? Não, não foi, não vimos ainda. Então, vamos lá. Link. Eu aproveito para colocar o meu Instagram aqui, se vocês quiserem me seguir. Então, nós temos essa reta de resistência por cima dessa grande oscilação lateral e foi rompido, o mercado desrompeu, mas depois ele fez 1, 2, 3, 4, 5, fez uma onda impulsiva, corrigiu, isso aqui é 50% de correção e agora ele rompeu essa reta de resistência e está testando esse nível de resistência. Se ele romper, se vier acima desses níveis aqui, que é 25 mil satoshis, eu acho que ele estaria dando uma boa indicação de alta. Hoje, se ele continuar e fechar em alta, ele também está fazendo uma formação de reversão de candlestick, né? Teve um pequeno clímax de baixo, uma indefinição e aí se tivermos uma reversão, eu acho que fica no jeito para botar uma compra em Link. Então, é isso daí por hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, não deixe de dar um joinha para a gente, assine o canal, toque no sininho e eu te vejo na próxima, tchau!